Deu-me vô-lo no prazer no Fausto, me dá asco. Baguei o meu coração sem saber onde encontrar a razão. Sou o sumo da inocência quando o que está em causa é a demência. Sou o estudo exausto da ilusão quando vejo que o povo é mais que uma nação. Sou mais que um facto num acto que me deixa pior que um trapo. Sou uma criança sem ânsia que vomito para o papel romances de cordel. Sou folhas encantadas em contos de fadas. Fui pai da fantasia num país perdido perto de uma bacia. Sou a cara lavada e nada engilhada que faz com que a vossa alma não ande perturbada. Fui uma corrente normal e sempre procurei algo de espiritual. Sou uma folha de papel perdida em tintas batida. Fui um acto num facto sempre deslocado num entreposto sem gosto. Sou o vinho que me produz entre cantigas à meia-luz. Fui o céu quebrado com agrado no mero arado. Sou o carvalho presente no qualquer na gente. Foi o som da magia, o mistério da água fria, a visão do coração em algo maior que ilusão. Sou um ponto cozido na tua memória, no prazer da história. Sou uma palavra comunicativa e sou mais que alfativa. Sou um sonho da beleza e trago-te o mundo do sonho com firmeza e destreza. Foi um olhar introvertido. Sou o teu guia quando a tua bússola deixa de funcionar ou atuar. Foi a tua mente dispersa num olhar triste que a todos atravessa. Sou o pão do teu espírito no mero grito. Fui teu encarregado de educação e não te perdeste na comunicação. Sou um muro cansado de tanto ser desgastado. Fui uma mera catarse num sentido catastrófico, onde o riso não é contido ouído. Sou a chama que te ilumina quando andas na pantomina. Fui mil e uma crianças em milhares de tardes a sonhar. Sou mais que uma recordação, mesmo quando o nome de uma ponte se assemelha a uma fonte. Fui mais que uma onda, mesmo quando vi mais que uma sonda. E nos mares gasosos em Marte, espelhas arte com um sorriso. Veslumbras sonhos sem ter juízo. E o que é que te fez diferente? Seria uns desajos lindos do Oriente? Seria a descoberta de um tal de corta malteza? Seria o facto de trabalhares com as pessoas como se todas fossem boas? Seria o teu lucro que davou a todos nós, a quem davas a tua voz? Ou será que seria a forma como comunicavas sempre a sonhar, sem parar? Os autores não eram necessários e até eram vários. O conceito da divulgação da animação não estava na sua conceição. Os mundos não eram feitos somente de ilusão. Mesmo na bandazinhada, toda a obra não precisava ser divulgada. Logo, o que é que te fez ser diferente? A forma como davas o que tinhas sem espinhas? A forma como olhavas para nós e dizias num tom nada atroz? Sonhei com a fantasia e aparecerá a magia. Provasca a granja. Provasca a granja.